Música Oh Santana em teu seio sagrado Deus começa a nós todos salvar Lá Maria nasceu sem pecado Luz do sol antes dele raiar Mãe da mãe do Senhor Deus do céu Este povo te aclama contente Pois contigo Maria aprendeu Olá povo católico, é a nossa vila de Derrubadinho que se encontra aqui no município de Salinópolis está em festa a nossa padroeira Santa Ana que o dia dela é dia 26, a nossa festa já iniciou a nossa comunidade em nome da coordenação convida todo o povo católico a vir prestigiar a nossa festa da nossa padroeira, da nossa comunidade todas as comunidades vizinhas, católicas se sintam acolhidos por nossa comunidade e que Santa Ana e São Joaquim também, seu esposo possa abençoar a cada um, a cada filho, a cada pai aos avós também, Santa Ana sendo padroeira dos avós que ela possa abençoar, dando saúde sempre e seu neto Jesus Cristo também então sintam-se todos convidados a vir prestigiar a festa da nossa padroeira Santa Ana aqui na Vila Derrubadinho, município de Salinópolis Obrigada a todos A ser mãe do seu Deus e da gente No teu colo sorriu para a vida Quem iria a Deus mesmo unir? Reza, pois, pela mãe oprimida Que tem filhos sem pão e sem lar Mãe da mãe do Senhor, Deus do céu Este povo te aclama com sempre Pois contigo Maria aprendeu A ser mãe do seu Deus e da gente Com Joaquim teu esposo viveste A paixão conjugal tão bonita Este amor que é sinal do céu Que une em Deus a trindade bendita Mãe da mãe do Senhor, Deus do céu Este povo te aclama com sempre Pois contigo Maria aprendeu A ser mãe do seu Deus e da gente Mãe da mãe do Senhor, Deus do céu Mãe da mãe do Senhor, Deus do céu Mãe do Senhor, Deus do céu Mãe do céu Mãe do céu Mãe do céu